Eu não trouxe slide, porque todo o debate sobre tendência é muito complexo para a gente que é convidado, porque o que é tendência hoje, amanhã já está no seu dia a dia. Essa distância ficou muito curta. Então, vou trocar uma ideia rápida com vocês e tentar ser original depois dessa galera vai ser complicado. Eu gosto muito de história, então vou dar alguma provocação para vocês voltarem diferente para casa hoje pensando nisso. Espero que seja útil. Quando a gente olha da revolução industrial para cá, ou da inovação, da invenção da máquina a vapor, quando você olha antes disso, a maior parte das tecnologias eram criadas olhando o indivíduo. Pelo indivíduo e para o indivíduo. Com o advento da máquina a vapor e com as linhas de produção e com a era industrial que a gente entrou, as coisas passaram a ser criadas em escala. Então, ao invés de você ter o seu alfaiate, você vai na loja e compra a sua roupa pronta. E modelada, baseada em uma média padrão de tamanho. O seu tênis, o seu sapato é a mesma coisa e assim por diante. Quando a gente hoje, nos últimos, talvez, no Brasil esse movimento é mais recente, no mundo ele tem um pouco mais de tempo. A gente começa a falar em design thinking, em coisas focadas no usuário, na experiência do usuário. A gente, na verdade, está voltando um pouco. E essa perspectiva histórica ajuda a entender isso. A gente está voltando um pouco o que era lá atrás antes. Ou seja, eu faço um forno de micro-ondas, um RP, pensando em uma pessoa. E não pensando... Eu faço um tênis pensando em uma pessoa. Se é confortável, se amarra fácil, se é leve, se faz bem para a saúde dela, inclusive. E não mais um tênis formatado, porque, não, nesse formato eu produzo um milhão de tênis por minuto e isso é a minha lógica industrial. Então, a gente, com essa perspectiva histórica, começa a pensar um pouco o que é tendência, o que é inovação, o que é geração de dados. Ou seja, o que empurra hoje as empresas a criarem produtos para as pessoas, porque senão você não usa. E aí, justamente, a era industrial te deu opção. Você tem um milhão de opções para cada coisa que você quer usar. E quando a gente fala de Uber, Netflix, toda essa coisa que está no nosso dia a dia, quem aqui não usa o WhatsApp? Só se você não tiver um smartphone. A pesquisa dessa semana aí mostrou que 90% das pessoas com smartphone usam o WhatsApp. Tirou aquela ideia de que você é para a empresa usar tecnologia. Ou seja, a tecnologia agora chega muito antes na sua casa do que na própria empresa. Quando você chega na empresa e se depara com aquele desktop, que tem uma ventoinha que faz barulho, que não sai do lugar dele, e que normalmente tem uma tela menor do que aquela que você está acostumado no seu aparelho em casa, e com a interface estruturada, você não se sente bem mais. Por quê? Porque na hora que você vai para casa, você está usando o seu iPad, você está usando o seu smartphone, tudo é touch, tudo é intuitivo, tudo não tem manual. Quem leu o manual do iPhone aqui? Ninguém. Quem leu o manual do aplicativo que saiu ontem, que o seu filho te mostrou? Ninguém. Quem leu o manual do Waze para entender como é que você configurava os caminhos? Também ninguém. Ele até tem uma ajuda lá, se você precisar. Mas não é necessário, porque ele foi feito essencialmente pensando em quem ia usar. Então, a gente volta um pouco na perspectiva histórica e entende que esse movimento, na verdade, voltou para o indivíduo. Só que com uma diferença. Hoje a gente tem o conhecimento achatado. Ele é plano. Se você pegar quem tem filho aqui, eu tenho 35 anos, tenho irmão de 15. Meu pai é um cara animado. Isso me deu a possibilidade de ter em casa um laboratório vivo. É um outro indivíduo. Não é só uma outra geração. É um outro indivíduo. Ele é todo on-the-man. Ele não sabe o que é o William Bonner, 8 e meia da noite, hora da janta. Aquela coisa do Jornal Nacional era o horário da janta. Não existe isso na vida dele. Ele assiste filme, TV? Assiste. Na hora que ele quer, do jeito que ele quer e no device que ele quer. Ele tem um iPhone desde os 10, 11, porque todo mundo na escola já tinha, então teve que ter. Só que ele nunca me ligou. Literalmente. Ele nunca recebeu uma ligação dele. Mas eu falo com ele pelo WhatsApp todo santo dia. E agora, inclusive, por voz. Esse outro indivíduo é o que vai demandar da empresa e, obviamente, do governo. Porque quem é o cara que mais precisa pensar no indivíduo é o Estado. São as políticas públicas de Estado. Porque quem usa são as pessoas. E se a empresa lá que entrega a pizza hoje, te entrega a pizza e você não precisa mais ligar para ela, porque você tem um app onde tem o sabor da pizza, ele te dá o tempo da pizza. Você imagina, então, o governo que cuida da nossa vida, que dá para nós as informações, ou seja, que permeia tudo o que a gente faz. Sobretudo no Brasil, enfim, em qualquer lugar do mundo. Que é guardião das nossas informações, mas que tem que colaborar com a gente. Porque se eu souber as minhas informações médicas de um modo centralizado, o risco de eu morrer de infarto, ele diminui sensivelmente. Porque os meus sintomas e o meu histórico médico vai estar acessível onde eu chegar em qualquer momento. E aí eu preciso da nuvem, né? E aí eu preciso dos dados. E eu preciso analisar os dados. Então, juntando um pouco agora para ir fechando o raciocínio, é isso. Ou seja, do ponto de vista da perspectiva histórica, que a gente nada mais está fazendo do que voltar às nossas origens de criar coisas para as pessoas. E não para o usuário, né? Quem é de TI aqui sabe que quando a gente criava coisa para o usuário, tinha inclusive um pensamento que, olha, facilita, porque o usuário normalmente não pensa. Hoje é o contrário. O termo era outro, mas o pessoal entendeu. Então, assim, se você criar hoje um produto que não seja super agradável e que a sua mãe entenda como ele funciona, a chance dele ser um fracasso é muito grande. Mas aí a gente entra em outra perspectiva. Como tudo hoje é mais barato, como o conhecimento é achatado, eu que era um indivíduo que não tinha meios de distribuição, hoje eu tenho a loja de aplicativos lá da Apple, do Google, ou um link no meu blog, ou eu sou um videologer lá do YouTube que tem 10 milhões de seguidores, ou seja, eu sou o meu próprio canal de distribuição. Seja para a informação, seja para um produto. O fenômeno das blogueiras no Instagram, que até ontem era uma menina normal lá em São Paulo, que frequentava o shopping à tarde e hoje é uma estrela da moda contratada pela Riachuelo, pela Renner para fazer campanha, é um pouco disso. E aí? Como é que a gente se posiciona? Então, acho que o grande debate sobre tendência, e tendência, de novo, é uma palavra sempre que incorre nesse risco, ou seja, aquilo que era tendência há dois anos atrás, hoje é cotidiano e você já não enxerga isso como inovação. A tecnologia é caminho para um caminho de ser ubíqua. Você só vai sentir falta se ela faltar. Alguém aqui chegou e falou, nossa, como tem oxigênio nesse lugar, que legal, né? Não. A tecnologia, de modo geral, vai atuar sim. E a gente está cada vez mais impaciente. O meu irmão de 15 anos, a revolução dos bancos com o Fintech, vocês estão vendo aí, acabou de ser lançado agora oficialmente o original, foi lá e contratou o Usain Bolt para dar a ideia de velocidade. Tudo o que a gente quer é tempo, ou seja, tudo o que você não quer perder é tempo. Tudo o que você quer é velocidade. Tudo o que você quer é para ontem. E essa neurose coletiva só tende a piorar. Então, esse meu irmão de 15 anos não vai precisar ser amigo do gerente do banco para ganhar um cheque especial, certo? Ele vai abrir e fechar a conta dele, conversando com um amigo dele no bar, entra um shopping e outro, ele troca de banco, e o banco não está nem sabendo. Porque está na mão dele o poder. E está disponível. E aí do banco dele, se não estiver nessa condição de oferecer para ele um canal onde ele possa não só se movimentar, mas quando ele possa mudar de banco. Porque daí você vai na rede social e fala mal do banco, isso viraliza e o banco toma um prejuízo na Bolsa porque ele tem capital aberto, ele tem que gastar com piar, enfim. Algumas cabeças rolam na empresa, quando isso acontece, a gente tem vários exemplos disso. O que é a tendência, então, nesse mundo um pouco maluco, sim, mas irreversível? É a gente saber lidar com isso. Vocês comentaram da educação. Todo mundo vai estudar para sempre. E o que é estudar? Não necessariamente é sentar em um banco e ficar ouvindo alguém. Estudar é você no trânsito em São Paulo, e lá a gente tem trânsito de sobra, está ouvindo um audiobook. E aprendendo. Vir aqui é estudar. Então, esse conceito de que estudar, vai para a escola, às sete da manhã, sai meio-dia, acabou. Inclusive, não conhecemos ainda algumas linhas de pesquisa, a Fundação Lema está fazendo isso no Brasil bem, mas a gente ainda não conhece, de fato, o modelo escolar da próxima década. Não vai ser esse de carteira, papel, e eu aqui na frente dizendo, e um monte de alunos me ouvindo, porque o processo é colaborativo cada vez mais, e a velocidade com que o aluno chega na informação é muito veloz. Então, ele sabe, às vezes, mais que o professor sobre determinados temas. E o professor também muda de figura. E, se muda de figura o professor, imagine isso do ponto de vista público, que ainda é o cara que carrega a responsabilidade de ensinar as crianças a ler e escrever de forma geral e em larga escala. Tudo isso é inovação e tendência. Se a gente começar a pensar em tudo isso, pensando sempre que tem que ser feito agora para o indivíduo, aí você tem uma startup como a Colab, por exemplo, que hoje ocupa um espaço importante, o Sérgio está aí, ele conhece, os meninos são bons. Há três, quatro anos atrás surgiram com a ideia, meu maluco, é um app para o setor público, para ajudar o cidadão, dar transparência para o cidadão, para apontar lá para a prefeitura, em São Paulo, onde tem um buraco, onde tem um terreno lá que é foco de dengue, e isso virar um dado dinâmico, ou seja, está no poder, na mão das pessoas, e isso mudou completamente o jogo. Para finalizar, eu acho que o que a gente precisa fazer enquanto Brasil, até para aproveitar o nosso momento de reflexão aqui, é correr. Eu acho que a gente tem excelentes iniciativas em todas as áreas, como você bem comentou, você tem um poupatempo em São Paulo, que reúne os seus dados, você sai de lá com uma hora de atendimento, você faz dez coisas que de repente você ia demorar 15 dias, mas, por outro lado, você ainda tem juntas comerciais super arcaicas no Brasil, que para abrir uma empresa você demora três meses, aqueles dados horrendos de produtividade que a gente tem, ou seja, você tem silos de inovação que andaram muito rápido, você tem centros que resolveram os seus problemas, acho que agora a gente precisa fazer essa galera se conversar, e, sobretudo, a gente precisa correr, porque a gente não só está lidando com um problema de tecnologia, ou de inovação, ou de equipamento, ou de investimento, a gente está lidando, inclusive, com um problema de moral, a moral nos tempos digitais é diferente, e não é certo ou errado mais, você tem que começar a rever muita coisa, porque mudou, é novo. Mas o princípio de tudo é que agora está focado nas pessoas, e se não for feito para as pessoas vai dar errado, e tudo que você vê que é aquilo que te dá desconforto hoje, vai ter que ser refeito. Então é oportunidade. Todo problema é oportunidade, e, nesse caso, ela é muito maior. As pessoas vão trabalhar de modos diferentes, com aquilo que elas gostam, não necessariamente com aquilo que elas são obrigadas por falta de opção. E aí a gente pode ficar o dia todo aqui falando sobre isso, não é um assunto bom, mas eu vou encerrar para dar tempo de a gente fazer o debate, eu tenho um voo daqui a pouco para São Paulo, ainda tenho reunião lá, então eu quero aproveitar um pouco das perguntas de vocês. Obrigado, gente. Aplausos